Pessoal, olha só que bacana, acabei de pegar um cupom de desconto pra Centauro, inclusive vou te mostrar vários cupons. Eu tô aqui, galera, na tela do meu notebook, tá? Então eu peguei um cupom aqui pra Centauro, tá? Tá aqui o meu cupom, eu vou dar um ok, olha só. 499 é o preço do tênis, né? Se eu der um ok, ó, cupom adicionado, 424, né? De 499 ficou 424. Eu peguei esse cupom, galera, aqui nessa lista, tá? Do site do cupom 99. Eu peguei esse cupom aqui pra Centauro, aqui nessa lista tem vários cupons pra você tá pegando. Inclusive fica comigo até o final do vídeo, tá, galera? Eu vou deixar o link dessa lista de cupom de desconto Centauro na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, tá? Na descrição do vídeo também vou deixar o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram pra você. Mas não clica ainda, fica comigo até o final do vídeo porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de lojas bônus, tá? Então tem vários cupons aqui pra você tá pegando nessa lista. É cupom que não acaba mais, tá, galera? Você paga muito mais barato na Centauro com esses cupons. Tem link pra ofertas também, olha, até 70% de desconto na Centauro nos itens de Outlet, né? Que é o Limpa Estoque, aí você clica em Ativar Oferta. Você é redirecionado pro site oficial da Centauro com vários produtos na promoção também, tá? E eu vou deixar pra você também, galera, no link do comentário fixado, cupom de desconto de lojas bônus, que são os cupons da Netshoes, Foot Fanatics, Nike e Adidas, tá? Cupom 99 tem parceria com essas lojas também. Aliás, hoje, cupom 99 já tem, galera, parceria com quase mil lojas da internet. Então você consegue um monte de cupom, além de cupom Centauro, além de cupom de desconto Centauro, certo? Então todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, lembrando que qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo, só comentar aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? Então deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tamo junto! Tamo junto!